E aí E aí Nossa colocaram altas máquinas não Essa máquina aqui é nova, só tem lá no Taito de Fuchu. Ai, esse dinossauro rosa tá lindo. O que é isso? Tem que cair no buraco? Beleza! Como é que a gente vai aceitar o buraco? Tem uma coisa que eu sou ruim, tem umas bolsinhas e já acabou o do Pikachu, só sobrou dois. Doideira! Ai, tem mais estrelinhas ali. Parece a estrelinha que eu tenho. Nossa, Sambiacoê! Tá mó bonitinho, tá baratinho, tem de gatinho. Ah, eu vi uns negócios pendurados ali. Nossa, olha aquele guarda-chuva colorido. Eu quero. O que tá todo mundo olhando? Parece que é mó legal. Nossa, quanta coisa de Kimetsu. Seru, 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 seru. Já foi a Kihabara várias vezes. Ai, Fink, o que a gente comprou uns bichinhos, né? A gente tava com 50%. Ainda tá. Tem um monte de coisa pra cabelo. Brinco. Os negocinhos que eu tô usando agora eu comprei aqui. Várias florzinhas. Tá tão calor. Isso meio que durasse. Várias bem pequenininhas. Tem uns pokémons ali. Mewtwo. E Vixauro. Nossa, tão renovando a loja? Tá tudo preso ali. Quanta bolsa, meu Deus. Olha uma toalha do Vucário. Bonitinho. Bonitinho. O Pikachu. Do Snorlax. Quem é esse? Do Gengor. E o Krabi é o que gosta de Gengor. 20%. 20%. Meias. Acabou tudo. Será que vai fechar a loja? O que vai acontecer, né? Ai, o sapato pisou em mim. 20%. Matei. várias coisas do halloween nossa, que bonito essa é a primeira missão essa é a primeira missão Tchau, tchau. Meia de gatinho. Eu quero esse Kigurumi. Aí a gente sai com ele no inverno, tá mais bonitinho, mas eu quero esse mesmo. Tudo de coelhinho. Coelhinho, você faz como tu? Não, não vou ser diabo. E coelhinho, você faz como tu? Tava não, não vou ser diabo. Coelhinho, você faz como tu? Quanto custa, será? Não sabe. Coelhinho, você faz como tu? Tava não, não vou ser diabo. Coelhinho, depois o cara. Tava lá no bolso, enfiado lá. Tinha o Mario. Tem roupinhas do Mario. Tem do Bob Esponja. Tem do Toy Jerry. Tem do Snoopy. Tchau, tchau. 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 Oi, opa. Ah, mas não é apretadinho É folgado E a jeans Vai esquentar nós, pacas Aqui é pra mim, ó Tem bastante coisa em promoção É porque já trocou de estação É por isso que tá na promo Tá, e tem uns diferenciados Aqui também tem